Já pensou em ter o Instagram colorido diretamente no seu Android? Então fica ligado no vídeo que é logo após a vinheta. Roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo, hein? Fala galera do YouTube, beleza? No vídeo de hoje ensinarei a vocês a como ter o Instagram totalmente modificado em relação às cores, tá? No caso eu gostei muito desse aqui, ó, preto com um tom de rosa meio avermelhado aqui nas letras Em alguns layouts aqui nos cantos E, meu, eu achei muito foda, é um app muito diferente aí E você vai estar podendo personalizar aí em quaisquer cores que eu deixar aqui embaixo, tá? Lembrando que pra ter esse aplicativo não é necessário ter root, tá? Qualquer pessoa pode instalar em seu smartphone Android E através de um aplicativo modificado Que eu vou mostrar agora pra vocês como fazer a instalação Eu vou estar deixando pra download essa pasta aqui, tá? É a pasta com todos os temas aí disponíveis que já foi apresentado a vocês A primeira é o azul A segunda, rosa e preto Na terceira, o normal No quarto aqui, só o rosa E no quinto, o verde com roxo Muito top Meu, qualquer um desses que vocês quiserem instalar É só tá clicando em cima aí, ó Faça um download, clique em cima Instalar normalmente Não tem nenhuma dificuldade É... se você tiver já o Instagram instalado aí no seu aparelho Ele pode subscrever ou pedir É... pra você desinstalar Depois disso é só fazer o login Normalmente E está usufruindo do seu Instagram Normalmente Como posso mostrar aqui pra vocês, ó Vai aparecer aqui a opção pra mim ignorar Ignorar de novo E está aqui, ó O Instagram já com histórias, ó Como pode ver aqui Tem um canal aqui do... Tem um parceiro, o Gerson aí, ó Ele também tem um canal de Android no YouTube É... aqui tem todas as outras pessoas Pode ver que ele está todo em azul aqui Bonitinho Como é prometido pelo aplicativo Tem alguns detalhes verdes também E é muito top aqui Pra você que não me segue ainda Segue aí, Bob Tech Pra você que não me segue Segue aí agora Vai lá Bob Tech Android aí no Instagram É... me sigam lá Que eu estou sempre postando novidades Como esta aqui, ó Postei essa novidade aí há poucos dias, né Que é como fazer uma grade Em qualquer foto que você tenha aí Ficou muito bacana Como vocês podem ver meu perfil Mas eu fiz dessa foto aqui Uma grade que ficou enorme Muito bacana mesmo E é isso, galera Não tem muito segredo do vídeo É só clicar, baixar, instalar E ser feliz Vale lembrar que todos os downloads Eu vou estar deixando na descrição Não vai ter links encurtadores Não vai ter nada É só clicar, baixar e ser feliz Se é novo por aqui Se inscreva Quer mais novidades como essa? Ative as notificações E o sininho Eu sou o Bob E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau E aí E aí E aí Obrigado.